Fala galerais aqui mais uma vez e agora eu tô trazendo aqui o react pra vocês de Obama que é o segundo vídeo que a Rache lançou do Jovem Dex Que é o Jovem Dex e o Brandão85 Obama carinha diabinho Então é isso aí rapaziada, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, me dá um like Tudo isso aí, comenta aqui embaixo outros vídeos que eu posso estar reagindo também pra vocês Então vamos lá ver qual foi desse segundo, o primeiro tá legal, então vamos ver qual foi do Obama Só um momento que vamos estar reagindo aqui 3, 2, 1, foi É esse tipo GIF também né Vamos lá ver o rap O que é isso? E aí O que é isso? 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 O que é isso?